Esta é a abelha rainha mandaçaia MQQ. Está sobre a pilha de discos, aguardando que uma célula de cria esteja pronta para que possa realizar a postura. Mas reparem, ela se aproxima de algumas abelhas operárias e parece estar procurando algo. O que será? A resposta é simples. Alimento. Então, uma abelha operária se aproxima para atender Vossa Majestade e passa o alimento. Esse comportamento também é observado em outros insetos sociais, como formigas e vespas. Veja que a abelha rainha é insistente. Precisa do máximo que estiver disponível. Pronto. E assim, a abelha rainha está alimentada e pronta para continuar realizando a postura, garantindo a futura geração de abelhas para a colônia. Maravilha. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.